No vídeo de hoje nós vamos falar dos tipos de dropshipping que você pode fazer. Olá, meu nome é Márcio Wenceslau, sou fundador da ICV Negócio Mundial, um treinamento que te ensina a vender em mais de 10 países e lucrar em várias moedas. Vamos lá? Bom, antes da gente continuar, eu quero pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber em primeira mão notificações de vídeos novos. Bom, os tipos de dropshipping nós podemos dizer que tem o nacional e o internacional, ok? Agora, onde fazer e como fazer? O nacional pode ser feito dentro de qualquer país. Os produtos serão comprados e vendidos dentro do mesmo mercado consumidor. Se o produto está no Brasil, ele deverá ser vendido dentro do Brasil. Se está na França, será vendido dentro da França e assim nos países que você escolher trabalhar. O internacional pode ser feito de qualquer país. Os produtos serão comprados em um país e vendidos em outro. O produto pode estar na Itália e ser vendido no Canadá, pode estar nos Estados Unidos e ser vendido no Brasil, ou como também pode estar na China e ser vendido em Portugal, certo? Agora, como vender para o dropshipping? Você pode vender para o loja virtual ou marketplace ou os dois, tá? Depende em que nível você já está trabalhando. Vamos destrinchar aqui a loja virtual. Para você fazer dropshipping através de loja virtual, vai exigir algumas técnicas e investimento, não só na compra do produto, como também em divulgação, onde o pessoal trabalha mais forte com Facebook Ads. Então, você com certeza já deve ter ouvido falar no Shopify, que é uma plataforma de e-commerce, que ela é grátis por 14 dias. Agora, depois, vai ter um custo mensal de 29 dólares. Hoje, aproximadamente, com a cotação do dólar, em 100 reais. Mas você não precisa, já que você está começando ou tem pouca grana, você não precisa de Shopify. A Shopify é para quem está com dinheirinho, podendo assim gastar, né? Porque, além desse custo mensal de 29 dólares, a Shopify tem outros aplicativos que vão facilitar a sua vida. Muita coisa vai funcionar em piloto automático, mas essas coisas são aplicativos que são inseridos na sua loja, que fazem todo o trabalho por você, mas não são baratos, ok? Então, para quem está começando, pode usar a loja integrada. Ela tem um plano grátis, mas com certeza tem limitações. Agora, se você está crescendo, então com certeza você já tem uma grana. E aí, com essa grana, você vai poder usar um plano pago, que é a partir de 49 reais, pela metade do valor da Shopify. Então, se você já estiver lucrando o suficiente, você vai migrar os seus produtos depois, né? Para depois para a Shopify, para você poder utilizar essas ferramentas gratuitas. Apesar que a loja integrada tem um monte de ferramenta também, de modo pago, que também ajuda pra caramba. Eu acredito até que não tem muita diferença. Eu acho que a Shopify é moda, né? Todo mundo só fala de Shopify. Eu, particularmente, não vejo nada tão grandioso assim. Bom, tem também o WooCommerce, que é uma loja virtual que necessita de contratação de um plano de hospedagem. Você vai escolher a que você quiser. Um HostGate, um Wallhost, um Hosting. Tem várias por aí, né? E será necessário fazer toda a configuração no WordPress para deixá-la pronta para você depois divulgar aí no Google Ads, no Facebook Ads, tá? E tem também a vitrine virtual. Para quem só tem grana para divulgar e comprar os produtos, você irá criar um blog no Blogger e fará a instalação de templates gratuitos de loja virtual. A maioria já vem com um carrinho de compras associado ao PayPal. Caso queira outro gateway de pagamento, né? Como Mercado Pago ou PagSeguro, aí você cria um botão com um link para a pessoa clicar e fazer o pagamento através deles. Ok? Agora, vamos falar de Marketplace. Bom, Marketplace, ele não exige técnicas avançadas. Ele não exige investimento em divulgação. E também, é simplesmente assim, você só tem que se preocupar em vender, fazer um anúncio, né? Para vender o seu produto. E, se tratando de dropshipping, né? Depois que você vender, é que você vai comprar no fornecedor. Ok? Então, Marketplace se torna um grande aliado, né? Para quem quer fazer dropshipping. E, aqui eu mostro para vocês alguns Marketplaces e seus respectivos países, né? Para você montar o seu negócio. Um exemplo, nos Estados Unidos tem a Amazon. Você pode vender dentro da Amazon através de dropshipping. Que, mais para frente, eu vou estar fazendo um vídeo aí falando sobre isso, tá? Por enquanto, os vídeos que eu tenho feito têm relação somente com o eBay. Tem também o Marketplace Bonanza, que eu ainda não mencionei. Mas, eu farei um vídeo também sobre ele. E, tem o Mercari e o Poshmark. Sendo que o Mercari e o Poshmark, ele não é possível para quem não tem residência no Brasil. Por quê? A questão não é tanto a residência. Você precisa ter um celular configurado dentro desse país. No caso, o Mercari pode ser tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. Entendeu? O Poshmark, eu não tenho muita informação sobre ele. Mas, que só dentro dos Estados Unidos já é possível. Tá? Então, você tem que ter um celular que esteja com a sua área de cobertura dentro dos Estados Unidos. No caso, no caso do Mercari, no Japão também. Você pode fazer também, onde tem a casadinha, né? A Amazon com o eBay. Porque o eBay pode se tornar um fornecedor da Amazon. E a Amazon pode ser um fornecedor do eBay. Então, tudo depende na sua mineração de produtos com essas duas plataformas. Tá? Aí, você pode fazer esse trabalho no Reino Unido, na França, na Espanha, na Itália, no Canadá. Entendeu? E, vamos falar agora no México. O México tem o Mercado Livre lá. Tá? Mas, também tem o Líneo, que é um super marketplace. Ele é um pouquinho exigente e tudo, mas é bacana pra caramba. Eu ainda não configurei nenhum negócio no Líneo. Mas, eu cheguei a fazer alguns cadastros. Eu estou namorando ainda esse marketplace. E, futuramente, eu vou estar fazendo negócios lá. E, no Brasil, né? O Mercado Livre, como sempre. E, temos também a Senova, B2W e outras mais. Tem aí, via varejo. Então, vamos lá. Divulgar ou não divulgar? A diferença entre fazer divulgação de seus produtos em uma loja virtual e de seus produtos em um marketplace é... Na loja virtual, se você parar de divulgar seu produto, ele não vende mais. Só de forma orgânica. Certo? Se você colocou lá palavras-chave e tudo. Alguém fizer uma pesquisa no Google e encontrar o seu anúncio e se interessar, vai comprar. Mas, só dessa forma. Tá? Agora, já no marketplace, você, ao divulgar seus produtos, ele vai ganhar um ranqueamento através de visitas e vendas. E, mesmo se você parar de divulgar, ele estará tão bem posicionado que o próprio marketplace fará o trabalho de divulgação por você. Então, imagina, o seu anúncio na primeira página do marketplace, ele acaba se tornando um motorzinho de vendas. Quer dizer, você pode gastar um pouco com divulgação para chegar a esse ponto e depois parar. Então, é só lucro, lucro, lucro. Ok? Bom, então, o que eu tinha para passar para vocês é isso, tá? Que você pode fazer dropshipping nacional e internacional. Mas, um detalhe é que muita gente não entende que, quando você faz um dropshipping dentro dos Estados Unidos, produtos que estão lá, sendo vendidos lá, isso não é um drop internacional. Isso é um drop nacional nos Estados Unidos. Se você vai fazer isso no Reino Unido, é um drop nacional no Reino Unido. Do mesmo jeito que você fazendo aqui no Brasil, você está fazendo um drop nacional. Agora, o drop só se torna internacional quando é vendido em um país e esse produto é comprado em outro. Então, vai ter que passar por alfândega. Então, isso é drop internacional. Tá ok? É só para deixar firme essa questão. Então, o vídeo é só isso. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Mas, ó, não esquece, tá? Deixa aí o seu like. Compartilha esse vídeo. Deixa comentário. Se quer estar com alguma dúvida. Pode perguntar. Tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.